Você sonhou com trufa de chocolate? Aqui em cima no card deste vídeo tem uma playlist Sonhos com Chocolate. Dê uma olhada porque os vídeos vêm a somar na busca pelo aumento do seu saber. Tem uma pessoa que sonhou e compartilhou conosco. Diz o seguinte. Olá, bom dia. O senhor pode me ajudar a entender um sonho que tive hoje? Sonhei que estava com minha irmã em um lugar e alguém me entregou uma trufa de chocolate dizendo que era para mim. Porém, essa trufa havia sido feita pela mulher do meu ex-marido. Eu achei estranho aquilo, porém, peguei a trufa, abri e comecei a comer. A trufa tinha cor avermelhada e com glitter. O sabor era normal do sonho mesmo, tipo era doce. Enquanto isso, eu observava à minha frente um lugar decorado para festa. Talvez de aniversário ou outra coisa, não sei. Bom, quando uma mulher sonha que está comendo chocolate ou doce, eu até já falei isso em outros vídeos meus aqui, ela precisa prestar atenção quanto à candidíase, o aumento do pH da vagina, aonde a mulher pode ter ali um odor desagradável. Mas eu acredito que não seja esse o caso do seu sonho. Se você não tinha uma boa relação ali com essa mulher que atualmente está com o seu ex-esposo, então um sonho como esse pode prever que astralmente está havendo algum acordo para que haja ali harmonia entre vocês. Mas suponhamos que vocês se dão bem. As coisas entre vocês transcorrem sempre normalmente. Não há ódio, não há intriga, não há acusações, não há nada negativo entre você e a mulher do seu ex-esposo. Então, um sonho como esse pode prever ali satisfação e alegria no amor, porque a cor dessa trufa se destacou muito. Suponhamos que você esteja solteira e daí você comeu esse doce e você gostou. Se você gostou desse doce e se ele te deu prazer ou degustá-lo e você percebeu que a cor era vermelha, pode ser que você venha se encantar por alguém aí, por algum masculino, no caso de você estiver solteira. Mas no caso de você for uma pessoa casada, acompanhada e ter um sonho como esse, então está representando realmente um convite para alguma festa ou de aniversário ou de casamento. Qualquer que seja o enunciado, que se destaque aí nesse sonho, vai ser sempre positivo. Por quê? Porque você degustou normalmente, não estava amargo, você não repeliu nada, você degustava esse chocolate saborosamente, e então os eventos que estão por surgir são agradáveis, são alegria, são felicidade. Aqui embaixo, na descrição deste vídeo, eu tenho um link que leva você para uma página minha na Blogspot, onde todos os meus vídeos estão em ordem alfabética, o que facilita a sua pesquisa. Eu quero que você alargue um sorriso belo no seu rosto, porque mesmo que eu não consiga responder a um comentário seu, porque nem sempre eu consigo, mas eu leio a todos os comentários. No caso de eu não conseguir responder o seu comentário, mesmo assim você está sendo impactada muito positivamente. Você está entrando na frequência do bem quando entra no meu canal para obter informações. O seu pavilhão mental é iluminado e as coisas negativas começam a se dissolver. Você já sai do meu canal mais empoderado para fazer frente às adversidades que tem pelo caminho, porque o escopo espiritual do meu trabalho aqui no YouTube compreende o bem indistintamente para todos, e não o todo poderoso só para mim ou só para um. Então, somente por esse prestimoso poder de empatia, você já sai sim do meu canal bem magnetizado para ressonar de acordo com aquilo que prospecta de bom, de bem e de belo para a sua vida, pode ter certeza. Obrigado por o seu like. Se inscreva no meu canal e ative o sininho para me seguir, porque quem me segue, segue o bem. E bote um sorriso largo no seu rosto. Se você chegou no meu canal, significa que você, vocês são os sonhadores mais amados da Via Láctea, porque o meu trabalho eu faço sempre com muito, muito amor. Muita gratidão mesmo por assistir aos meus vídeos. Obrigado. e aí O que é isso?